Perspectivas e desafios socioeconômicos de 2023 são temas em discussão hoje em um evento na sede da B3 aqui em São Paulo que contará com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. Como é que vai ser esse evento aí na Bolsa de São Paulo? Beatriz. Tiago, esse evento ele começa daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã e vai até o meio-dia e quarenta. Um evento híbrido, então metade presencial e metade digital. Serão 100 empresários e autoridades que estarão aqui na sede da Bolsa de Valores no centro da cidade de São Paulo para conversar sobre perspectivas e desafios econômicos para 2023 e além disso outros 2 mil executivos de 16 cidades diferentes que vão fazer a participação de forma online. Então o objetivo é realmente tentar entender qual é o cenário do país para esse ano e quais serão os principais desafios a longo prazo. Para isso, por volta do meio-dia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fará uma apresentação de forma digital. Ela não está aqui em São Paulo, permanece em Brasília, mas vai fazer uma fala e falar um pouquinho sobre a agenda do governo federal, no que diz respeito à área econômica para agora 2023 e também para os próximos anos, então a participação dela a partir do meio-dia. Esse evento ele é chamado Plano de Voo 2023, justamente porque trata dessas diretrizes dos próximos anos. E além, claro, de muita conversa e debate, eles vão divulgar uma pesquisa feita com 465 empresários de todo o país para saber quais são os principais desafios desses próximos anos e a gente conseguiu essa pesquisa de forma antecipada e tem alguns dados interessantes. Por exemplo, esses entrevistados, eles dizem que os principais desafios para os próximos anos serão o crescimento da economia brasileira e a estabilidade política. Olha, 67% dos entrevistados citaram o crescimento da economia como principal desafio para 2023 e 56% citaram a estabilidade política e democrática. Depois, 34% citaram a segurança jurídica e regulatória, 28% o custo e a disponibilidade de mão de obra e 24% disseram que um dos principais desafios também são as incertezas no cenário internacional. Além disso, eles apontaram, esses empresários, esses executivos, a reforma tributária como a prioridade, o que tem que ser a prioridade do governo federal agora para esse ano. 68% citaram que essa é a prioridade, mas 66% disseram não acreditaram, ou pelo menos achar que a probabilidade é muito baixa dessa reforma ser aprovada ainda neste ano. E só para a gente fechar, Tiago, outro tema bastante citado nessa pesquisa feita com os empresários foi o tema do meio ambiente e da sustentabilidade. 51% dos questionados disseram que esse será um tema muito relevante para esse ano e que, portanto, tem que ser levado em consideração nessas discussões econômicas. Estaremos acompanhando esse evento aqui na B3 em São Paulo com a Beatriz Mafredini. Até já. Conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã, bem-vindo, Alan Gani, comentarista de economia. Alan, você viu aí o evento da B3, Executivos e Empresários, a ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet, e o evento justamente com esse nome, Plano de Voos, Desafios Socios Econômicos do País para esse ano. Quais são? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago e a toda a nossa audiência. São vários os desafios, como mostrou a pesquisa interna. Primeiro é gerar um crescimento de forma sustentável. O que seria esse crescimento de forma sustentável? Crescimento sem gerar inflação e sem piorar as contas públicas, ajustando o fiscal. Esse é o grande desafio do Brasil. Não adianta nada turbinar o crédito com taxas de juros subsidiadas, gerar um crescimento ali ilusório, que a gente fala tecnicamente nominal, mas não real. Vem a inflação e não vem o crescimento, como a gente acompanhou essa fórmula no passado, principalmente de 2011 a 2014. E os desafios são muito grandes, Adriana. Por quê? Porque o cenário internacional, ele não é mais aquele cenário de 2003 a 2008. É um cenário muito mais desafiador. Taxas de juros elevadas no mundo inteiro e a China não cresce mais a dois dígitos, o que ajudava bastante o Brasil. A previsão do crescimento chinês é em torno de 5,5%. Portanto, crescimento sustentável e não gerar inflação e sustentabilidade das contas públicas, no curto prazo, é o maior desafio da economia brasileira. O Alain, a gente vem discutindo nas últimas semanas essa questão do Banco Central, a autonomia e a possibilidade da pressão do governo contra Roberto Campos Neto. E vem acontecendo um movimento semelhante com esse em relação ao Marcos Truirro, que preside o Banco dos BRICS. O Truirro foi, inclusive, comentarista aqui da Jovem Pan em 2018 e depois foi para o Banco dos BRICS, que é um banco internacional do Brasil, com a Índia, a Rússia, a China, enfim. Será que essas pressões, no caso do Banco dos BRICS, e o objetivo de Lula é colocar, inclusive, Dilma Rousseff nesse cargo? O que pode acontecer na sua visão? Olha só, Tiago, uma parte do mercado diz que essa briga do Lula com o Banco Central, esses ataques do Lula ao Banco Central, tem o objetivo de achar um culpado para o possível desempenho pífio da economia brasileira em 2023, que vai ter mais inflação e não vai ter crescimento econômico. Então, eu vou pegar aqui o Banco Central como um culpado. Pode até ser, mas o que eu acho que é pior é uma visão realmente ideológica. Ele acredita que os bancos estatais devem fazer esse papel do motor do desenvolvimento econômico, bombando o crédito de uma maneira artificial na economia. Ele acredita que a taxa de juros é uma decisão na caneta. E aí, dado que o Banco Central não abaixa a taxa de juros, porque na visão dele seria uma má vontade do Banco Central, e não por circunstâncias de mercado, porque a inflação está elevada, porque o fiscal está bastante complicado, vamos colocar aqui um banco estatal, um BNDES, Aloysio Mercadante, para colocar taxas de juros artificiais e dar um drible no Banco Central. Essas taxas de juros, lembrando, são pagas com dinheiro do contribuinte nosso. E a mesma ideia com Dilma Rousseff nos BRICS. Os BRICS é um banco ali de desenvolvimento, uma espécie de banco mundial para os países membros emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é de Salsa África. E você também ali turbina o crédito, disponibiliza crédito para projetos de infraestrutura a taxas de juros abaixo do mercado. É a visão estatal, do banco público estatal fomentador do crescimento econômico. Essa visão não deu certo no passado. Alan Gani, uma perguntinha agora do Roberto Mota. Bom dia, Alan. Um prazer ter você aqui. Eu achei que você descreveu com bastante precisão uma visão que é a que predomina nesse governo. uma visão talvez de 30 anos atrás de que o Estado é o motor da economia, o que o Estado é que sabe onde é que devem estar os investimentos. E eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. O mundo mudou, né? O muro de Berlim caiu, várias coisas aconteceram no mundo e parece que há muitos analistas que dizem que talvez a gente tenha uma recessão global se aproximando aí. Como é que você vê a conjunção desse modelo do governo, modelo mental, ideológico, como você muito bem disse, ultrapassado, e esse mundo que está em crise e à beira de uma recessão. Como é que essas duas coisas vão acontecer? Bom dia, Mota. Um grande prazer falar contigo. Ótima pergunta. Pois é, nesse mundo mais recessivo, o presidente Lula, ele não vai pegar aquela bonança internacional, aquela sorte internacional que ele pegou de 2003 a 2008. Um cenário amplamente favorável, né? Taxas de juros baixas, os países desenvolvidos procurando investimentos em países emergentes, colocando dinheiro em Brasil, em Índia, em Rússia, choque de commodities por conta da China. Não, o mundo mudou. A China crescendo agora a dois dígitos, isso não existe mais. Esse bônus acabou, porque acabou também esse bônus demográfico na China. É um mundo, Mota, muito mais desafiador, com menor crescimento das economias mundiais, com taxas de juros mais elevadas. E como é que o Brasil consegue ser mais resiliente neste mundo? Ele deve ter um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente, um controle das contas públicas, porque aí sim a gente consegue estar mais blindado numa conjuntura internacional mais adversa. E como você bem colocou, o cenário mais benigno que tem é de uma forte desaceleração nos Estados Unidos. E pode ser que haja uma recessão nos Estados Unidos. Estados Unidos é um dos motores aí da economia global. Isso nos afetaria. A China, se crescer menos do que o esperado, também vai nos afetar. Não dá mais para a gente contar apenas com o cenário internacional para gerar crescimento. A gente tem que fazer a lição de casa aqui para buscar esse crescimento sustentável e reduzir a pobreza no país. Alan Gani, comentarista de economia aqui do Jornal da Manhã. Valeu, Alan. Boa segunda-feira. Até amanhã. Um ótimo dia a todos. Até amanhã.